Então é isso aí galera, começando o vídeo pra vocês aí ó, chegando aqui no Shopping Jotaqua, é isso aí, vamos aqui comprar um celular que agora aqui, nossa cliente aqui, topo demais, vamos fazer uma visita, tamo junto, valeu, aí galera, shop lotado, tamo junto aqui o passinho, instalando.